Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Pra quem não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. E se você ainda não é inscita no canal, aproveite agora, se inscreva, ative o sininho e deixe um like bem legal pra mim, ok? Com isso você vai ajudar o meu canal a crescer e eu trazer mais vídeos como esse toda semana. Todas as terças, quintas e aos sábados tem vídeo novo aqui no canal, ok? E o vídeo de hoje vai ser um passo a passo de como você adesivar o seu tecido com compact. É bem simples essa técnica, bem fácil e ela vai entrar na playlist de hashtag Dicas Adeb. Hashtag Dicas Adeb são vídeos rápidos onde eu dou várias dicas legais pra você aí fazer o seu artesanato. Bom, essa técnica você vai aprender, olha, adesivar o seu tecido e você vai poder aplicar em qualquer peça que você for fazer, tá bom? É simples, prático e vai dar um ótimo acabamento ao seu trabalho. Então, vamos ao passo a passo? Pra dar início ao nosso passo a passo, vamos precisar de tecido e compact, tá? Bom, você vai recortar o tamanho que você vai precisar pra fazer o seu trabalho. Eu recortei um pedaço menor pra gente fazer a aula, tá? Mas, quando você for cortar, você corta o tecido um pouco maior que o compact. Por quê? Pra não grudar no plástico o ferro quando você for passar. Então, deixa sempre o tecido um pouquinho maior. Você vai colocar o lado do plástico pra cima, tá vendo? E o tecido do avesso. Então, vai ficar avesso com o plástico, tá bom? Aí, vamos pegar o ferro em temperatura média e vamos começar a aplicar. A dica é, você tem que deixar o ferro parado bastante tempo em cada pedacinho que você for passar no tecido. Tem que deixar bastante tempo, tá, minha amiga? Porque ele demora um pouquinho pra aderir no compact. Aí, você vai fazendo o quê? Vai colocando e vai olhando se ele já aderiu, tá? Eu fui fazendo isso e fui olhando as partes que ele não estava aderindo, tá? Olha, quer ver? Essa parte foi, essa parte não foi. Então, eu volto com o ferro e deixo bastante tempo lá. Assim, não deixa parado que senão vai queimar. Você deixa paradinho um pouco, tira, volta, tira. E assim, você vai em toda a área do tecido, tá vendo? Aí, você vai dar uma viradinha e vai ver se colou todo mundo ali. Se tá todo mundo coladinho. Se não tiver, você volta com o ferro e faz novamente. Gente, olha, esse eu já tinha feito, ele já tava frio. Olha como ele pegou bem, tá vendo? Gente, é muito fácil essa técnica e o seu trabalho vai ficar com um ótimo acabamento. Então, não deixe de fazer, tá bom? Então, esse foi o passo a passo, hashtag dicas da Debbie. Que é uma dica pra você melhorar aí os seus acabamentos. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Então, minha amiga, o que você achou da técnica? Bem legal, bem fácil e prática, não é mesmo? Então, eu peço pra que você deixe seu like aqui pra mim. Pra ajudar o meu canal a crescer. E eu também gostaria muito que você deixasse aqui nos comentários o que você achou da técnica. E também deixar sugestões para os próximos vídeos, tá bom? E com isso, eu te espero no próximo vídeo. Tchau!